Olá pessoal, sejam bem-vindos a bordo de mais um voo Hoje estou em um cenário diferente porque eu trouxe um convidado diferente É o Rogério do Anatomia Fácil E aí, Lô? Bem-vindo Conta um pouquinho do seu canal Eu sou do canal Anatomia Fácil, não deve ser um canal que é muito frequente aqui no seu Mas eu faço vídeo sobre o corpo humano Então se você quer saber sobre coração, veias, músculos, essas coisas todas Vem lá no meu canal, eu sou um vídeo sobre o corpo humano Cara, ele já gravou com o Lito também E ele fez uma paródia agora muito engraçada Que tem o Lito e o Iberê Tenório fazendo uma dancinha Não, e ele? Os três duros, assim, tentando dançar foi muito hilário É o Despacito Ela ficou muito boa, vocês têm que assistir E hoje a gente vai falar, então, sobre os efeitos da pressurização a longo prazo no nosso organismo Quem é tripulante voa aí quase todos os dias por longas horas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como o nosso organismo reage a bordo Quais são as diferenças da gente estar a bordo ou da gente estar aqui embaixo Então o Rogério veio ajudar um pouquinho a gente Porque a gente não entende muito dessa área, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Ele estava me falando uma coisa super legal Porque, assim, ele me explicou uma coisa que eu também não sabia Que é o seguinte Quanto mais o avião sobe, menos oxigênio a gente tem no ambiente Só que ele falou que a verdade não é bem essa Conta pra gente como é que é A verdade sobre o oxigênio? É Na verdade, a gente tem... é muito amplo o assunto oxigênio, né? A primeira coisa que o pessoal acha que no ar ambiente só tem oxigênio, né? O que é diferente entre cada altitude é a pressão de oxigênio Que é a chamada pressão parcial de oxigênio Então é a quantidade que tem de oxigênio no ar ambiente que eu consigo inalar Como a respiração ocorre por diferença de pressão Quanto maior a pressão do lado de fora, melhor pra eu respirar Entendeu? Então se a pressão é maior do lado de fora, tá menor dentro Então eu consigo respirar Então por exemplo, se eu fechar o... Por que que eu não respiro? Eu igualei as pressões Eu não tenho diferença de pressão Mesma coisa quando eu jogo o gás carbônico pra fora Por que que o gás carbônico sai? Porque ele tá mais concentrado no seu organismo Então ele tende a sair do meio de maior pressão pro meio de menor pressão Então isso que a gente tem no ar ambiente O pessoal acha que é só oxigênio O oxigênio representa só 20% do total da atmosfera Na verdade é 20.93, né? 21% O gás que tá mais presente no ar ambiente é o nitrogênio Que aí ele se mistura com o oxigênio Pra dar volume de ar pra eu conseguir respirar Porque o nitrogênio não tem função fisiológica pro meu corpo Mas o oxigênio tem Então é o oxigênio que a gente precisa respirar Então teoricamente conforme vai aumentando a altitude Essa taxa de oxigênio é a mesma Qual que é a diferença? A pressão Ele fica... As moléculas de oxigênio vão ficando mais... Passadas Mais longe Então você tem que... Tem que buscar o oxigênio, entendeu? Entendi Porque a pessoa acha que quando vai chegar num lugar de muita altitude Vai respirar assim Não é Você vai chegar lá, você vai... Você respira, é normal Só que não tem oxigênio o suficiente pro seu organismo E aí entra um outro porém Não importa também, às vezes, a quantidade de oxigênio Importa o quanto o seu corpo consegue absorver dele Então vamos supor Por que a pressurização nas cabines Estava falando que ela ocorre acima de 6 mil metros, né? 6 mil pés Depende do avião Tem avião que pressuriza 6 mil, tem avião que pressuriza 8 mil Depende do avião, mas é mais ou menos isso Só pra você ter uma ideia, ó O nível do mar O seu sangue, ele tá totalmente saturado de oxigênio Por isso que é vermelho o sangue arterial Por causa do oxigênio É o oxigênio que deixa ele vermelho Ah, é? Os nobres antigos falaram que tinha sangue azul, né? Sim Porque isso que a gente consegue ver são as veias, né? As veias são mais arrocheadas Porque o sangue com oxigênio, ele é mais vermelho E o sangue com gás carbônico, ele tem a tonalidade arrocheada É diferente o sangue Que massa Quando você colhe sangue, você consegue saber se é arterial ou se é venoso Aham Se você tá vendo uma hemorragia Se é sangue vermelhão, é hemorragia arterial, remove a pessoa Porque o que deixa o sangue vermelho é o oxigênio Então quanto mais oxigênio tem no sangue, mais vermelho ele é Mais seus tecidos absorvem ele Então se eu tô subindo numa atitude com pressão menor de oxigênio Eu vou inalar o oxigênio, mas não o suficiente pra saturar o meu sangue Uma curiosidade da aviação que tem gente que ainda não sabe É que as mulheres, sendo comissárias ou pilotos Quando descobrem que estão grávidas, elas são afastadas do voo Elas não podem mais voar como tripulantes Podem voar como passageiras, né? Mas como tripulante não pode Porque é considerado arriscado na gravidez voar sobre tanto tempo assim de pressurização Então elas ficam afastadas do primeiro dia que descobrem a gravidez Até a criança ter uns 6 meses de idade por aí Porque junta a licença maternidade com esse período que ela tem que ficar afastada da gravidez Então tem essa curiosidade aí sobre a profissão do aeronauta Existe todo um estudo sobre a medicina aeroespacial Sobre isso, mas o que você consegue dizer assim? Que você entende um pouco sobre isso? Por que será que elas ficam afastadas? Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre as grávidas É que grávida não é doente, né? A pessoa não tá doente Então se a pessoa tá grávida, ela tem que ter alguns cuidados Principalmente no primeiro trimestre de gravidez Porque o que segura o neném são hormônios Então às vezes você tem uma carga emocional grande Isso desequilibra, desbalança a sua parte hormonal Então o que acontece muito com as mulheres Às vezes menstrua mais, menstrua menos, não menstrua Por causa de alguma alteração psicológica mesmo Isso altera no corpo físico Existe uma relação entre os dois Quem mantém os hormônios sendo produzidos É o famoso HCG, né? Aquele HCG beta A função dele é estimular a produção de hormônios femininos Pra segurar a gravidez E aí os hormônios tem que subir até o fim da gravidez Não pode parar Se tiver uma queda hormonal É um aborto espontâneo Outra que a mulher nesse período Ela consome mais energia Então ela come mais porque o neném tá ali sugando ela A gente fala que é um parasita, né? Ele tá o tempo inteiro sugando energia Então tem que comer mais Então às vezes a pessoa pode passar mal Ter uma hipoglicemia, ficar desnutrida Então isso não pode acontecer Então são cuidados que tem que ter e tal E falando em trombose Por que isso daí é mais perigoso Ou acontece mais a bordo Não sei se a impressão minha que acontece mais ou não Mas se torna mais perigoso de acontecer a bordo Então o problema mesmo são viagens de longa distância Se você viajar de carro por tempo prolongado Você vai ter trombose também Da mesma forma Porque assim, as veias da perna Elas tem que trazer o sangue de volta pro coração Aí uma coisa que pode falar também da força G Que acontece também Então a gente tem uma grande quantidade de sangue nas pernas Esse sangue tem que voltar Como que ele volta? Quando você anda Sua panturrilha esmaga as veias E promove retorno de sangue Tanto que a gente tem três corações, Ju Sabia disso? Três corações Não sabia dessa? Três corações Olha isso aqui Vale o joinha no vídeo dela Você tem o coração Cadê os outros dois? Cadê? Eu nem sabia que eu tinha um Você tem o central Que é a bomba central E aí tem o coração periférico Que a gente chama Que é a panturrilha Então o corpo é tão perfeito Porque ela bombeia o sangue também Então o corpo é tão perfeito Que as veias das pernas Foram colocadas no meio dos músculos da panturrilha Então toda vez que você anda A panturrilha esmaga as veias E promove o retorno de sangue Que faz a mesma coisa que o coração O coração faz o movimento Exatamente É um bombeamento Tanto que se você ficar muito tempo em pé O que acontece? O sangue fica represado e o pé incha E por isso também quando está sentado Corre mais risco de trombose Porque ele fica parado Exatamente Quando você está em pé o que acontece? A musculatura está contraída E aí o sangue não consegue voltar Ele fica represado no pé Aí dá edema no pé Conduz a salto alto também Você está com a panturrilha contraída Tende a enchar o pé Porque não tem retorno venoso Ah, disso a gente sabe bem, né mulherada? Essa vocês conhecem E por que aquelas meias de alta pressão Que a galera usa para voar Ajuda mais? Então, a meia de média compressão Ela fornece um retorno venoso Ela faz o papel da panturrilha Entendi Então aconselhava para quem já teve Esse problema de trombose Usar essa meia Também, quem tem problema de trombose Enquanto está viajando O ideal seria esticar as pernas E começar a fazer o bombeamento Você mexe o pé para cima e para baixo Ou levanta E fica na ponta do pé Que aí você está promovendo o retorno venoso Se você não for no cara muito alto Dá para fazer até no assento Você levanta em pé no assento E fica aqui assim Ah, eu posso fazer isso É Eu não me engano bem A gente dá para colocar um em cima do outro Exatamente Tanto que tem até a história dos guardas reais Lá da rainha da Inglaterra Ficam paradinhos Eles ficam lá Mas se você ficar olhando para os caras durante um tempo Eles... Eles fazem? Eles fazem Olha que difícil É recomendado para evitar varizes Para evitar edemas Essas coisas Então a veia é um canudo, né? Então se eu dobrar a perna Você dobra o canudo Todo mundo sabe que você está com canudo Você assopra Você dobrar ele Não tem mais Senão assopra mais Tá, e os comissários que estão assistindo a gente Uma pessoa com sintomas de trombose A bordo Por que a pessoa apresenta? Então é difícil você diagnosticar sintomas de trombose Que a primeira coisa é assim Geralmente a trombose é unilateral Dá num membro só Não dá nos dois igualmente Então o edema normal De você ficar muito tempo em pé Geralmente enche os dois pés O edema de trombose A não ser que o cara seja um abençoado na vida E tenha nas duas pernas Bem no mesmo dia, no mesmo ano Então geralmente dá em uma perna só E aí você vê que é uma característica de edema Diferente daquele do pé Porque pode inchar o membro inferior como um todo Porque a trombose geralmente se dá na região do joelho Onde forma o trombo E aí fica um padrão diferente A coloração da pele fica um pouco mais escura Se desprender o trombo Aí sim a pessoa pode ter alguma manifestação Que é a famosa embolia Que trombose é quando o coágulo está preso na veia Olha eu É, também Quando o coágulo está preso na veia Se ele desprender Ele cai na corrente sanguínea E chama-se embolo Ele muda de nome E existe algum tipo de primeiro socorro Que você pode prestar para a pessoa Que está com trombose ali no voo? É, aí você tem que analisar os sinais vitais Você tem que verificar Poço, respiração Se a pessoa tem um nível de consciência Bom pessoal É muito importante Principalmente Para quem é comissário Conhecer um pouco mais sobre isso Porque é quem lida diretamente Ali com o passageiro Então precisa Saber o que fazer Caso o passageiro Sofra algum problema de saúde Ali a bordo Inclusive eu postei Em uns vídeos passados A comissária tentando apagar o fogo a bordo Que realmente acaba se desesperando um pouco Porque tem comissário Que realmente pensa Que o dia a dia dele ali Servia a refeição Servia um refrigerante E não se dá conta Que a emergência Realmente pode acontecer Então Se você está me assistindo É um comissário Que está aí Tentando entrar aí na aviação Vai lá no canal do Rogério Anatomia Fácil Lá tem bastante coisa Para você conhecer aí Sobre o corpo humano Tem o aplicativo O aplicativo Anatomy Flix Anatomy Flix É o aplicativo de anatomia Aquilo é vídeo aulas São vídeo aulas E no canal tem mais curiosidade Sobre o corpo humano É bem legal Tem o funcionamento De todos os órgãos Tem vídeo sobre qualquer coisa lá De músculo Coração Pulmão Cérebro Então a pessoa quer saber sobre isso Encontra lá Vai lá e se inscreva E para quem gosta de caveira Você vende a camiseta? Vendo Tem o anatomiafácil.com.br Barra loja Barra loja Está entrando umas Baby look bonitas lá também Então o negócio que eu queria falar Para os comissários É assim Quando a gente vai Dar um treinamento De primeiros socorros Ai meu Deus Fala para a pessoa assim Mantenha calma Se você não tem equilíbrio Para atender uma pessoa Que está desmaiando A gente não precisa de um segundo desmaiado ali Às vezes fala dessa né Então deixa para quem tem um Tem um equilíbrio emocional maior Para tratar disso Se não está lá A pessoa desmaia lá Teve uma parada cardíaca no avião Ai chega Começa Se desespera mais Imagina os outros Porra se ela está assim Imagina eu Exatamente Então é Tem que manter a calma A maior causa mesmo De desmaiar É a hipoglicemia Porque quando você vê Uma pessoa desmaiada Eu vejo isso na rua A pessoa A maior parte É um desmaio comum O que você faz? Coloca as pernas Da pessoa para o alto Aquilo que a gente estava falando O sangue Fica represado nas pernas Então ele precisa ter força Para subir Então se uma pessoa Está com a pressão baixa O que você faz? Essa é a ideia Deita a pessoa Coloca as pernas para cima O sangue vai começar a descer Pela rampa Que são as pernas Chega no coração Quanto maior o volume De sangue no coração Mais ele tem força para bater O coração para bater Precisa ter volume Então se o sangue voltar Ele consegue bater Então ele não estava batendo Porque o volume de sangue O sangue estava muito fininho Então você dá uma engrossada Ai o coração volta a bater Você não precisa dar nada Não precisa dar açúcar Não precisa dar sal Não precisa dar nada Só levantar as pernas Uma atitude simples Simples É simples assim Desmaiou O que que tem? Não sei Mede sinais vitais Se tem pulso Põe a perna para cima Acabou Não grita Não precisa gritar Bom, obrigado então Convidei o Rubio a participar do canal Ele veio até aqui em casa Olha que querido Então obrigado aí Por ter vindo participar E é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo Eu que agradeço o convite Valeu gente E é isso gente E é isso gente